Olá Nerdios Tetudos, Loucos por Apex Legends foi revelado, revelado precisamente aqui em todo o mapa do Apex Legends quais são as melhores localidades em qualidade de loot, o meu último vídeo falando sobre loot no Apex Legends onde caí, falava de quantidade, quantidade, aqui tem direitinho as regiões e as qualidades de cada uma delas, tá? se esse vídeo te ajudar, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, sem mais delongas, vamos lá então nós temos aqui a imagem, ó, bonitinha, tá em inglês, porque obviamente foi revelado pela comunidade dos Estados Unidos o pessoal fez essa pesquisa mais aprofundada e, conforme a gente tinha levantado no último vídeo, dá uma olhada aqui a base aérea tendo 10 ou 11, se eu não me engano, arcas de loot com qualidade rosinha, com qualidade épica talvez seja realmente o melhor lugar do jogo pra se cair a princípio, tá? a gente falou de Eletroiman e Charcos, Charcos tem uma qualidade um pouco menor, Eletroiman continua muito bom aqui tem 6 arcas, aqui tem 8, os Pântanos tem 4 arcas, porém tem muita casinha com loot espalhado, né? no vídeo falando sobre quantidade de loot, eu tentei focar onde tinha o loot concentrado que é justamente aquelas arcas, aqueles baús com loot de qualidade superior, tá? e aqui uma novidade, olha, a barragem hídrica, que tem a segunda maior quantidade de arcas do jogo ela é branquinha, ela tem itens de qualidade comum, você não vai achar aqui muitos itens de qualidade roxo ou dourado, tá? o repulsor, né? é muito melhor, tá logo aqui embaixo tratamento de água e outras localidades então, dei aquela explorada aí por vocês mesmos o link pra essa imagem estará nos comentários, ok? se você curtiu, deixa aí nos comentários também onde é que você costuma cair e onde é que você tem tido melhores resultados, tá? se tá aqui listado nessa parte ou não e gostaria de ressaltar uma questão muito importante aqui, né? conforme a gente tá olhando pra essa imagem, nós traçamos um paralelo com o último vídeo a questão de quantidade versus qualidade a gente pode ver aqui, por exemplo, o poço, se eu não me engano fosso, não sei como é que chama em português aqui tem, se eu não me engano, três ou quatro arcas, tá? mas não tem mais nada, cara é uma localidade muito pequenininha então, se você escolhe cair aqui no poço ou no fosso tudo bem que tem qualidade boa aqui mas a quantidade de loot praticamente não é suficiente pra equipar o seu esquadrão inteiro, né? já que se você cai em pântanos se você cai em artilharia e outros lugares dá pra você ter um pouco melhor essa ideia de equipar o esquadrão na sua cabeça, né? então, vale a pena fazer esse balanço ok, aqui não tem o loot épico tão bom aqui não tem o loot lendário tão bom porém, tem muito loot a quantidade é boa outra coisa que dá pra notar é que as melhores localidades pra se equipar são em volta do mapa, tá? quanto mais externas as localidades melhor o loot à exceção do bunker que o bunker também tem aqui umas, talvez, quatro salas não é muito grande assim como a gente listou o pit, né? o nosso poço, fosso tem que ver a tradução em português mas são duas localidades que tem loot forte porém, é pouco loot beleza? beijão do deste até a próxima o que vai ser um ledário também? o future